Olá, Sapecas do Rodrigo Games! Eu sou o Rodrigo e essa é minha mãe. Sim, e nós estamos aqui, sabe por quê? Porque tem um bebê pro Rodrigo cuidar. Hoje, Rodrigo, você tem que cuidar de um bebê. Vou pegar esse. Eu acho que pra esse você precisa assistir propaganda, você vai pegar esse bebezinho aqui. Ah, tá, nem vi que tinha. Pois é. Rodrigo, hoje você vai ser papai e vai cuidar de um bebezinho. Oi, mãe. Certo? Mas, Sapecas, já vai deixando like aí pro Rodrigo? Pra gente ver se ele vai ser um bom pai e papai. Ah, tá. Primeira fasezinha, né? Tipo isso? Isso. Parece que um... Ah, você precisa ajudar o bebê a tomar banho. Ok. Cadê o bebê? É. Primeira coisa é limpar. Ah, tá tudo sujo. Você não pode dar banho nele num lugar tudo sujo. Não, a água vai ficar toda poluída, né? Toda o quê? Poluída. Poluída? Poluída. Ah, bom. Aqui, eu quero colocar isso porque as homens colocavam ali e tem lugar de azul. Tá bom. Beleza. Ah, o baby precisa de água quente. O baby não, bebê. Morna, né? Não pode ser... Ó, ela tem que ficar no verde. Beleza, acho que tá boa. Acho que tá, né? Ok. Ah. Acho que você precisa encher um pouco mais de água. Assim. É, acho que um pouco mais. Um pouco mais de quente. Aí. Eu tô te ajudando. Espera. Vai, um pouquinho mais. Aí. Beleza, vai. Ok. Ou não, ou precisa um pouquinho mais ainda. Ah, você tem que colocar toda a água. Não, não vai ter patinho, não. Vai ficar sem patinho mesmo. Tá, beleza. Coloca o bebê lá pra tomar banho. Ah. Shampoo. Ó, a gente tá até usando uma água. Cadê o shampoo? Ah lá, na cabeça. Shampoo passa onde? É como de com o tabonete. Shampoo passa onde? Eu laquei até. É. É. Podia ter um hug-wug pra você dar banho, né? Ah. Ou a momi long legs, imagina. Tá, e agora? Hello? Ah, tá precisando de mais? É, eu acho que precisa de mais. Bebezinho. É, ó lá, a barrinha lá em cima. Tudo barra. Mas eu já passei em tudo, né? Essa cabeça grande. Aê? Agora sim. Agora você tem que tirar o shampoozinho da cabeça dele. Tira bastante o shampoozinho. Agora é no corpo. Meu Deus, até no olho dele. Coitado. Nossa senhora, que bichinho. Coitadinho. Coitadinho. Ele tá ficando feliz. Agora você tem que secar ele. Ah. Vai, coloca a toalha. Quero pegar essa. Ai, que bonitinha. Ou essa. Não, aquela. Aquela. Beleza, agora pega o bebê. Bebezinho aqui. Coloca pra secar. Agora você tem que dobrar a toalhinha. Dobra. O Rodrigo tem uma paciência. Mas tá tão paciente esse menino. Ah, não passa a fazer TT. Fazer TT. Tá, segunda task, Rodrigo. O bebê está com fome. Certo. Vamos lá. TT. TT. Essencial. Ah, você tem que fazer. Você tá achando que é só pegar a mamadeira e ir lá colocar na boca dele. Não, você tem que pegar a colherzinha. Pegar o leite em pó. Colocar no TT. Tá achando que é fácil fazer TT? Água. Pega o TT, a tampa. A tampa. Fecha. Agora você tem que balançar o TT. Pra misturar, né, Rodrigo? Ah, meu Deus. O que é que eu tenho que... Por que a gente já não pôs água quentinha ali, gente? Entendi nada. Tá, agora pega o TT, coloca aí dentro da água quente. Espere ali... Ah lá, a temperatura boa, hein? Não vai deixar muito quente. Aí. Beleza. Agora acho que você pode finalmente dar pro seu bebezinho. Ele pode chamar Huggy Buggy? Ou Gregory. Ou Gregory. Ele vai ser o Huggy Buggy. Tá, o que ele quer agora? Ai, Huggy Buggy. Dá esse aqui, dá esse aqui. Papinha. Papinha. Mingau. Nossa! Vai, escolhe aí. O que ele vai comer? Ele vai comer cenoura. Cenoura. Ah, você vai ter que fazer a papinha. Cenoura porque faz bem paz vista. Você gosta de cenoura? Dependente. Se for picadinho do Shining Bar. Picadinho do Shining Bar. Mas é muito fresco. Sabe aí que vocês gostam de cenoura? Eu acho que eu deixei passar um pouco o tempo de cozimento dessa cenoura aí. Cozimento? Cozimento. Nós ficamos conversando. O que ele tem que fazer? O Rodrigo é péssimo. Ele não tem paciência. Essa é a colher de colher. Ah, pega a colher então. Aí você pega a cenoura, coloca dentro do processador. E processa a cenoura pra fazer a papinha. Acho que se não processar não vai dar certo. Ai meu Deus do céu. Esse menino já já tá morrendo de fome. Olha lá. Tá fazendo um suco de cenoura, né? Ui, cruze. Eu gostei. Tá fazendo um suco de cenoura. Coloca no potinho. Rodrigo, coloca no potinho. Tadinho desse bebê. Já já ele vai tá em estado de nanição. E o Rodrigo vai logo essa comida dele. Ele vai tá com muita fome. Ele vai ficar desnutrido. Ô meu Deus do céu, Rodrigo. Só isso? Todos trabalham pra comer uma? Uma? Colherzinha? Você tem que deixar ele bem bonitinho. Bem feliz com a roupinha dele. Vamos lá. Uma roupinha. Isso é de menina, né? Isso é de menina. É melhor a gente trocar os óculos do Rodrigo. É a única coisa que tem. Ah, porque a outra roupinha... Ah, você aperta aqui. Aí vai ter diversas cores e opções. Ah, entendi. Tá, qual que você vai colocar nele? Vamos pegar a roupinha primeiro. Tá, a blusinha no caso. Como ele tem que ser um bebê nutrido de banana? Um bebê o quê? Nutrido. Nutrido. Bebê nutrido. Se ele for desnutrido... Imagina, mãe. Quando ele virar um homem, não vai ser forte? Então, vai. Escolhe o shorts. Tadinho básico. Beleza. Básico. Sapato. Sapato. Sapatinho. Que enrolação pra ele escolher um sapato, Rodrigo. Ah, ficou bonitinho, né? Ele ficou mais ou menos feliz. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá, agora é a hora dele dormir. 10 e 4. Fala se o bebê dormia. Acorda. Cara, por que que ele tá com essa nojeira no nariz? Tá, primeiro que eu tenho que botar ele certo. Arruma a cabeça. A cabeça! O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Cobre ele! Esse catarro a gente não tira. Não, deixa ele catarrendo. Ah, tem que pegar um... O que que é isso? Um bichinho. Um bichinho. Um elefante. Ai, tem. Então vai. Dá o elefante pra ele. Ah, tem que pegar um travesseiro. Ah, tá um travesseiro de coelho. Ah, que fofinho. E... O bercinho. Ah, tá o berço. Sim. Não foi. Tá, esse berço. É isso? É. Ok. Alô? Bebê, o que mais você precisa pra dormir? Nada. Nada. É isso. Rodrigo, você foi um bom pai. Confesso que você até que cuidou do bebê. Até que... Até que... Só que não. Só que não. Essa peca, às vezes, foi o vídeo de hoje. Eu quero comida. Eu espero muito que vocês tenham gostado, não é mesmo, Rodriguinho? Então deixa seus likes, se está no canal. Compartilhe o vídeo com amigos seus e tchau, tchau.